Olá, tudo bem? Eu tento colocar em toda aula que eu vou fazer alguma imagem que seja sugestiva porque a imagem ajuda a gente a guardar melhor alguns significados. Eu estou colocando aqui uma imagem, por exemplo, de um deserto, onde a terra está tórrida, seca, toda craquelada, porque é uma secura muito grande. E é justamente essa fórmula que nós vamos falar agora que tem esse relacionamento com a secura, né? A fórmula Gu Ben Wan, né? Então é chamada também de secura, pílula das raízes para secura, né? Ou então Chen Chen Ku Ben Wan, né? Gu Ben Wan, ela tonifica o hinho do rim, do pulmão e do estômago. Então é uma fórmula nutridora do hinho, do estômago, rim e pulmão. Fortalece o ti, gera fluidos corporais, né? E elimina o calor falso. É usado tanto para a deficiência de ti como de yin. Deficiência de yin do pulmão e deficiência de yin do estômago, gerando a secura. Então você pode ter com isso febre vespertina, tosse seca ou pouco produtiva, hemopite, perda de peso, fraqueza, sudorese espontânea, constipação, a pele ressecada, transpiração noturna, né? Que denota uma deficiência de yin, boca e garganta seca, narinas ressecadas, epistache, que é o sangramento, né? Por uma deficiência do yin que rompe o vaso no pulmão, rouquidão, respiração curta, tontura, zumbido, convalescença, falta de força ou deficiência de líquidos orgânicos após doença, né? As doenças relacionadas a tuberculose, até HIV, asma, tabagismo, que resseca as vias aéreas superiores, diabetes, né? Dando sede e secura do aquecedor superior, que seria relacionado ao pulmão e coração, nefrite, constipação e até hipertiroidismo. Então, no que eu me preocuparia mais com essa fórmula, tá? Eu me preocuparia, por exemplo, no caso de constipação, da tosse seca, dessa questão da secura interna, né? Pela deficiência de yin, né? Então, mostrando vários casos de secura, através da constipação, da asma, tuberculose, tosse seca, sede, calor, garganta seca, narina seca, boca seca, né? Então, esta fórmula, ela tem várias substâncias que são nutridoras do yin. Opio opogon, a grama de pelo de urso, chamada grama pela de urso, né? Que é um rizoma. O tiamendon asparagos. Eu recomendo, inclusive, para os pacientes que têm essa dificência, comerem mais aspargos. Asparagos é, quer dizer, aspargo, né? Então, o aspargo é muito nutritivo do yin, né? Codonops pilúsula, que é uma planta que nutre o yin. Ela é muito nutridora do yin e do ti também, né? Ela tem uma classificação, assim, próxima muito do ginseng, né? Xu Tihuan, que é uma das plantas mais usadas na medicina chinesa, por isso que as pílulas que nós usamos nos pios têm a cor escura, porque a remânia glutinosa, ela tem essa cor escura, né? A cor escura pertence à energia dos rins, né? Então, aqui nós temos os dois tipos. Xen Tihuan, que é a remânia glutinosa sem processamento, e a Xu Tihuan, que é a remânia glutinosa preparada com e cozida novinho, para ela se tornar também um nutriente do sangue, que é um aspecto yin também, né? Então, a soma dessas cinco substâncias vai nutrir o yin, diminuir a sede e a secura orgânica dessas pessoas, melhorando o aspecto da pele, garganta, boca seca, nariz seco, tosse seca, né? Aquela tosse que não tem secreção, né? E nós temos aí em pílulas, né? Essa fórmula só tem disponível no Brasil em pílulas, dez pílulas via oral, três vezes ao dia. Usar em precaução em pacientes com baço deficiência, com tendência para fezes soltas. É ao contrário, né? Aqui tem diarreia, falta de apetite, fraqueza digestiva crônica, né? Então, esses pacientes que têm deficiência do baço, não devem fazer uso dessa fórmula, né? Nós estamos usando aqueles pacientes que têm uma deficiência de yin, né? Então, não uma deficiência do baço com umidade instalada, né? Aqui é a bibliografia e aonde encontrar as formas, tanto na Natural Média em Campinas, quanto em São Paulo, na Brasil Oriente, lá na Avenida da Liberdade, ok? Então, é uma fórmula para os casos de secura. Aquela época do ano que também a secura aumenta mais, que é justamente essa época que nós estamos entrando agora, que é uma época mais seca, né? Não chove. Cidades, por exemplo, como Brasília, né? No Brasil, são, às vezes, algumas épocas do ano são extremamente secas. O pessoal tem de usar até um humidificador no quarto para poder ter uma qualidade de saúde melhor, porque é um clima muito seco. Então, podem fazer uso dessa fórmula, né? Porque vai ajudar a criar umidade no corpo, né? A umidade em excesso tanto é prejudicial quanto a falta da umidade em algumas pessoas também pode gerar patologias, né? Então, observem também o ambiente da natureza, a estação do ano em que o paciente se encontra. Agora, isso também é determinante das patologias que ele enfrenta naquele determinado momento, né? Excesso de calor pode gerar deficiência de ímpar, como o excesso de secura pode deixar, gerar deficiência dos líquidos orgânicos, né? Então, aumentar a ingesta de água e, usando essa fórmula, o paciente, consequentemente, vai ter uma recuperação muito boa, ok? Até breve e um grande abraço e bons estudos!